É isso aí galera, continuando o serviço na Sportage aqui pessoal, nesse vídeo o que a gente vai fazer? A gente vai remover as partes internas ali para expor os reforços e aí a gente vai tirar os reforços para logo em seguida a gente pegar o teto, coloca o teto, vai ter que ficar de cabeça para baixo e a gente remover o que a gente removeu aqui, a gente remove lá para expor também lá os reforços para fazer o corte e colocar aqui em cima, então é o que a gente faz aqui, a gente faz no teto para poder casar, para a peça casar uma na outra o mais próximo de uma emenda de topo possível Espero que vocês curtam esse vídeo, se curtir o vídeo tem que fazer Zé Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Compartilha esse vídeo e não esquece de deixar seu like para ajudar o canal Isso galera, não esquece do Mão na Lata Mão na Lata Mão na Lata Mão na Lata Galera, agora eu vou soldar aqui, ó, essa parte afundou, tá? Eu vou fazer uma solda aqui, uma chapinha aqui pra gente puxar essa parte, ó. Vocês podem ver que tem até uma curva. Então eu tenho que puxar ela pro local correto dela, tá ok? Então eu vou fazer uma curva. Então eu vou fazer uma curva. Você cortou, pra que que você vai soldar de novo? Eu não devia ter cortado, porque ele ficou sem resistência, ele não tá puxando esse lado, tá? Tá puxando ele inteiro, ele não tá firmando esse lado pra lá. Eu me adiantei aqui, acabei esquecendo desse detalhe. Vai lá, velho. Então eu vou fazer uma curva. Então eu vou fazer uma curva. Então eu vou fazer uma curva. 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 Eu preciso pular no picante. Eu vou fazer uma curva. Tira isso. Tá dando certo, Paulo? Tá, chegou né, já consegui puxar aqui e agora acertar, fazer um cortezinho aqui e acertar essa pontinha que tá amassada, porque senão ela vira a hora que for o vidro aqui da entrada de água, tá, então a gente tem que agora acertar isso aqui, eu vou ver tirando só esse ponto aqui, eu acredito que já dê pra acertar sem precisar cortar. Tirando esses pontinhos aqui, ó, e vou ter que tirar a parte interna pra acertar também essa parte aqui, ó, porque o painel espremeu, espremeu ela, na hora que empurrou aqui, o painel espremeu, ela entrou, então vou ter que tirar e recuperar essa parte aqui também. Tchau! 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 Vamos lá. 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 Pessoal, aqui tem que tomar bastante cuidado, tá? Pra não atravessar e pegar na lateral aqui por fora. Senão vai marcar. É só uma dificuldadezinha a mais se você fazer isso. Mas procure evitar, tá? Porque ela vai ser cortada mais ou menos aqui em cima, tá? A lateral de fora. Vai ser mais ou menos nesse rumo aqui ou até acima. Então essa parte aqui, essa parte não vai ser um cheirinho. Então é bom tomar cuidado. E aí E aí E aí E aí Então é isso pessoal. Agora é fazer o mesmo, nesse lado, nessa parte interna. E a gente já vai ter a base pra remover o teto, tá? No próximo vídeo a gente começa a preparar o teto. Já pra gente saber aonde a gente pode cortar, o que a gente pode utilizar do teto que a gente vai colocar, tá? Que é um teto novo, que é um teto novo, entre aspas, porque é um teto usado, tá? Então Vamos Pro próximo vídeo. Agora a gente coloca o teto aí de, né? Que a gente chama de barriga pra cima E começa a descontear Já pra saber O que que a gente vai aproveitar dele Pra manter ou remover Aqui do carro. Tá ok? Tá ok? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri